Na hora de decidir onde fazer sua graduação, não fique em dúvida. Escolher Univeritas UNG é mais futuro pra você. Venha para a maior universidade da região. São mais de 40 anos de tradição com estrutura pra você aprender na prática. Matrícula de R$ 99,00 nos cursos presenciais e de R$ 49,90 nos cursos à distância. Mais 50% nas mensalidades do primeiro ano e 30% até o final do curso nas duas modalidades. Por isso, fazer o vestibular 2019.2 Univeritas UNG é mais futuro pra você.